A modernidade avançou em vários países e de maneiras e intensidades diferentes conforme a indústria e o capitalismo se desenvolviam, catalisados pelos avanços científicos. É notável que mudanças no meio da produção ocorreram com a chegada das máquinas no século XIX, mas o seu uso se intensificou e foi aperfeiçoado no início do XX. Países ricos e capitalistas como os Estados Unidos e o Reino Unido saíram na frente e tiveram, para além da estética de suas cidades, o seu modo de vida transformados. Era natural ver homens e mulheres andando de lá para cá a toda velocidade, ditados pelo ritmo mecânico das máquinas a vapor. Porém, esta mesma transformação ocorreu de maneira lenta e variada nos países orientais, que além de basearem as suas economias em negócios centenários, como a China, mantinham sua sociedade baseada em tradições milenares que resistiriam até os dias de hoje, como no Japão. Um desses países orientais que receberam a influência da modernidade foi a Rússia, um país gigantesco e frio que dispunha de muitos métodos arcaicos de agricultura e produção industrial. Para saber mais sobre ele, vocês podem visitar o vídeo sobre história da arte russa. Tantos os cidadãos quanto os artistas recebiam a mudança dos tempos provocadas pelo modernismo com uma certa curiosidade sobre o futuro. E na arte, os artistas estavam ansiosos para estudar os diversos estilos e movimentos do início do século, as vanguardas europeias. Mais precisamente, o cubismo, que foi um importante ponto de referência para os artistas russos, visto a sua influência monumental na arte, e além dele, o futurismo e a sua ânsia por representar o movimento das coisas nas pinturas. Foi criado, então, o chamado cubo futurismo, uma mistura entre os dois estilos de pintura, usados para descrever os sentimentos dos artistas acerca dos tempos modernos. Mas, graças a Deus, eles não tinham qualquer intenção em proliferar o discurso pestilento fascista do futurismo italiano, responsável por embasar o fascismo na Itália de Mussolini. Um ponto-chave na construção do cubo futurismo, não só como estética, mas como pensamento, foram os poetas Velimir Klebnikov e Alexei Krutinik, com o desenvolvimento do Zaun. Zaun, ou essa palavra que está aparecendo agora, que eu não sei falar, significa linguagem transmental ou linguagem emocional translinguística. Havia uma insatisfação entre os dois poetas acerca da gramática russa e como as regras de sintaxe e de semântica orientavam e limitavam as palavras. Após muitas viagens de Klebnikov ao interior da Rússia, ele ficou maravilhado com a cultura folk, com o xamanismo, os entonamentos e encantos advindos de tradições seculares e até pagãs, visto a influência da igreja ortodoxa na Rússia. Os dois, então, começaram uma série de experimentos fonéticos e de escrita, que envolveram a criação de novas palavras, poemas com a entonação de apenas as vogais, depois as consoantes e por aí vai. Para os dois, o Zaun ajudaria a comunicar o que a alma do indivíduo queria dizer, sem as restrições que a linguagem causa, podendo-se perceber o real significado das palavras. Inclusive, estava entusiasmado de que o Zaun pudesse possibilitar uma comunicação entre as pessoas do mundo inteiro, sem a barreira da própria língua, pois estariam comunicando o que vinha de seus íntimos, numa espécie de telepatia. Mas é bom deixar claro que, apesar de serem palavras inventadas e sem tradução, nem para o russo às vezes, o Zaun não era uma linguagem sem sentido, como a linguagem dadaísta. Eu vou deixar na descrição do vídeo um texto do Franco Berardi e um vídeo no YouTube, legendado em inglês, que explicam com mais profundidade o que foi o Zaun. E como o conceito se aplica na pintura cubo-futurista, Zeke? De forma parecida a como ele é percebido pela linguagem. Uma obra cubo-futurista comunica o que os seus atributos apresentam por si só. Uma pintura cubo-futurista é o que ela parece. Ela significa o que ela apresenta, pois a leitura do seu significado não deve ser interrompido pelos seus aspectos formais. E sim, isso deu um nó na minha cabeça. E se eu tiver errado, sinta-se à vontade para comentar, claro, com educação, tá? As pinturas cubo-futuristas foram marcadas pela adoção do estilo cubista e do ideário futurista, e as criações retratavam elementos da vida moderna que rapidamente se expandiam na época. Comumente, pessoas eram retratadas trabalhando ou em atividades corriqueiras do dia a dia, mas sobre a pressa e o ritmo estimulado pelas máquinas. As paletas de cores variavam muito, mas temos muitos tons escuros de azuis, laranjas, marrons, cinzas, brancos, amarelos, verdes e alguns vermelhos. São presentes igualmente a fragmentação das figuras em cubos e formas geométricas, que virtualmente exibiam duas e três dimensões ao mesmo tempo, e o uso de passagens de tons e sombras pretas para criar a sensação de tridimensionalidade. Outro recurso bastante usado e que decora muitas obras são letras e palavras em russo, à primeira vista aleatórios, mas que fazem parte do todo no final das contas. Essa tendência foi iniciada na Rússia por Mihail Laryonov, mas esses elementos também podem ser vistos em obras da Natália Goncharova, co-criadora do raionismo, que vimos também aqui, já no canal, dá uma passadinha lá. As pinturas cubo-futuristas apresentavam a visão dos próprios artistas russos sobre a modernidade como a velocidade e eficiência fornecida pelos maquinários trouxeram dinamismo à vida pacata de muitas cidades, acostumadas com modos de vida arcaicos, legado dos séculos anteriores, sobreviventes dos inúmeros conflitos e do frio que a Rússia presenciou. Estes artistas, como Lyubov Popova, Vladimir Baranov-Rociné, Olga Rosanova, Kazimir Malevich e Sonia Terck, co-criadora do orfismo, ainda tinham fresco em suas memórias de como as coisas eram e agora testemunharam mudanças nunca antes vistas. O cubo-futurismo iniciou-se na Rússia entre 1912 e 1915, tendo uma sobrevida na poesia até 1920. Este movimento e estilo de pintura foi encabeçado, por entre outros, o grupo Jack of Diamonds, do Mihail Laryonov, como já vimos no canal. A Primeira Guerra Mundial e a Revolução Russa de 1917 foram fatores que mudaram o cenário da arte no mundo ocidental e a Rússia iria experimentar um tipo de arte muito diferente nos anos seguintes, a arte socialista. Bem, pessoal, é isso. A arte moderna russa é extensa e eu vou tentar discorrer mais sobre o assunto durante este ano, tá? No meio disso tudo, vamos ter que aprender sobre o que foi o socialismo e o comunismo na Rússia, então eu peço que vocês deixem as suas questões políticas de lado em prol da busca pelo conhecimento quando adentrarmos nessa seara. As fontes estarão na descrição do vídeo e eu espero que vocês possam aprender mais visitando elas, tá? É isso aí, se você gostou do vídeo, curte, compartilha, comenta e se inscreve, mas se gostou mesmo, então dê o seu like triplo e compartilha. As redes sociais vão estar na descrição do vídeo, assim como também o nosso Apoia-se e também o meu livrinho infantil Lucas e o Come Pesadelos lá na Amazon por um preço bem acessível, dá uma passadinha lá e dá uma ajuda para a publicação nacional. E se você quiser ajudar o canal de uma maneira bem simples e bem acessível também, apenas R$2,00, troque um de pão, você pode se tornar membro, você vai ter direito a algumas regalias, tá? É isso aí, muito obrigado por tudo, valeu, falou e... fui!